Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Laura Kuczynski e hoje eu tô aqui pra conversar um pouco com vocês. Vocês que me acompanham aqui no YouTube ou mesmo no Instagram, vocês estão vendo eu falar cada vez mais sobre realçar a beleza natural. Inclusive, lancei há pouco tempo um curso chamado Realce, né? E aí eu queria justamente conversar com vocês do porquê. Por que realce? O que eu acredito? Por que eu tô falando disso com vocês? Bom, graças a Deus, cada vez mais a discussão sobre autocuidado, sobre aceitação, sobre padrões de beleza, isso vem sendo discutido e eu acho isso fundamental. E isso tem uma grande influência na maquiagem, né? O que eu acredito? Eu sempre gostei de maquiagens mais leves, sempre. Sempre foi o meu jeito, o que eu me identifico, né? Sempre foi a minha praia fazer uma maquiagem mais leve, mais natural. E aí com o tempo eu fui entendendo a importância disso, né? A dimensão disso. Quando a gente tá com uma maquiagem muito forte, muito pesada, a gente acaba criando uma máscara, um distanciamento de quem nós somos para o que nós queremos parecer, né? E eu acho que a maquiagem, uma coisa que eu falo é assim, a maquiagem, ela não é a solução de um problema, né? A maquiagem não tá aí pra transformar uma pessoa em outra pessoa. A maquiagem é uma ferramenta pra você se sentir mais bonita, pra você se cuidar, pra você reaçar a sua beleza. A gente não pode ficar escravo da maquiagem, dependente da maquiagem. E eu digo isso porque eu já passei por isso. Eu lembro, assim, uma vez que eu tava com uma amiga minha num carro, e aí eu vi uma pessoa conhecida passar e ela disse você não vai cumprimentar, né? Você não vai... Eu falei assim, não, porque eu tô sem maquiagem. E aí não era só uma questão de uma vergonha, não quero que me veja sem maquiagem. Eu acho que tinha um pouco disso, mas tinha uma coisa, assim, de achar que a pessoa não me reconheceria sem maquiagem. Assim, a pessoa me conheceu maquiada. Se ela me encontra sem maquiagem, ela não vai me reconhecer. E aí a minha amiga falou, Laura, claro que não, você não muda tanto assim, com e sem maquiagem, né? Claro, muda um pouco, porque você tá colocando coisas assim como dependendo da roupa que a gente tá, a gente imprime uma coisa, mas dá pra saber que é você. E eu sempre, sempre usei maquiagens leves. E aí com o tempo eu percebi que a Laura sem maquiagem e a Laura com maquiagem obviamente são a mesma pessoa e elas estão ali juntinhas, no mesmo lugar. Não é algo distante a Laura com maquiagem e a Laura sem maquiagem. E é isso que eu quero passar pra frente, que a gente tenha a maquiagem como uma ferramenta e eu já tive um retorno muito positivo de vocês que me acompanham, dizendo, olha, eu tava numa depressão, nada mais me animava e eu comecei a assistir seus vídeos, eu comecei a me interessar por maquiagem, eu comecei a me maquiar, eu desenvolvi um hobby, eu desenvolvi uma coisa que eu gostava de fazer. Ou eu escuto, através da maquiagem, eu melhorei a minha autoestima. Isso não quer dizer que a pessoa só se sinta bonita usando maquiagem. Mas, através da maquiagem, ela passa a enxergar a sua beleza. E é por isso que eu digo que a gente não pode fazer uma maquiagem que nos transforme em outras pessoas, né? Aquela coisa que você muda tanto, né? Você pesa tanto, você contorna tanto, que você se torna outra pessoa. Tem muita gente que gosta, né? De ver aquelas transformações e falar, nossa, irreconhecível. Eu acho até, assim, engraçado, como entretenimento pra ver, mas eu acho que aquilo é um caminho perigoso pra pessoa achar que ela só é bonita com a maquiagem. Então, escutando de vocês que me acompanham, que a maquiagem tirou da depressão, ou nos meus vídeos, ou esse momento, né? De investir em você, seja se maquiando, seja comprando maquiagem e essa empolgação, né? Pra eu quero aprender, eu quero me descobrir, e seja aprendendo a se maquiar e desenvolvendo uma nova habilidade que a gente sabe que traz um aconchego, né? Um quentinho pro coração muito bom. Quando a gente aprende algo, seja o que for, a gente fica muito feliz, a gente se sente capaz, né? Então, depois de escutar tudo isso, eu percebi que a maquiagem, ela é uma transformação interna. E não externa. Externamente, a maquiagem vem pra realçar. Agora, internamente, é sim uma ferramenta pra uma transformação. Isso, claro, sem falar nas questões práticas, né? Excesso de maquiagem, além de pesar, né? Tampar os poros, ela marca linhas, uma maquiagem muito pesada, marca linhas, denuncia rugas, fica com aquele aspecto, né? De uma pele grosseira. Então, tudo isso também entra aí nessa conta, né? E aí, aquela frase, menos é mais, hoje faz muito sentido pra mim. Porque, às vezes, a pessoa pensa, não, se eu tenho muitas rugas, eu preciso usar muito mais maquiagem. E, pelo contrário, quanto mais maquiagem você usa, e eu não estou falando de frequência, ou de usar, né, X produtos, eu estou falando de quantidade de produto na pele, né? De muitas etapas, de base de alta cobertura, depois um contorno cremoso, por cima do contorno cremoso, um contorno em pó, o blush cremoso, o blush em pó, o iluminador e líquido, iluminador e em pó, e pó, muito pó na cara inteira. Quer dizer, tudo isso vai criando uma camada grosseira na pele, que vai denunciar linhas, espinha, poros, o que quer que você tenha. Então, é o contrário. Quanto mais coisas a gente tem na pele, menos a gente tem que usar produto, né? Porque, pra não denunciar. E aí, claro, aqui eu estou sempre compartilhando dicas pra como camuflar, então, uma mancha, enfim, sem usar muito produto. E aí, além de compartilhar aqui a minha experiência, com a maquiagem, eu quero te fazer um convite. Esse momento da maquiagem, não é sobre estar bonita para os outros, né? Ah, eu não vou me maquiar porque eu não estou saindo. É um momento seu com você. É o momento que você se olha no espelho, é o momento que você se observa, é o momento que você se cuida, né? Quando você passa um hidratante, e não precisa nem ser a maquiagem, pode ser o momento que você vai passar o seu hidratante, o seu protetor solar, é você com você, no espelho. E aí, a gente começa a ter mais carinho. A gente começa a encontrar os pontos que a gente gosta. Nossa, meu olho é bonito. Nossa, hoje eu estou com uma expressão mais leve, né? A gente começa a se observar. E esse convite é pra quem gosta e pra quem não gosta de maquiagem também. Muitas vezes me escrevem falando mas eu não gosto de usar maquiagem. E tudo bem, gente. Maquiagem não é pra gente ser escravo, né? Como eu falei, não é pra se tornar dependente. A maquiagem, ela é uma aliada, né? Ela é um plus. Vale lembrar que quando eu falo sobre maquiagens leves, eu não estou dizendo que você não pode usar um batom escuro. Na verdade, eu não estou nem dizendo que você não pode usar maquiagem pesada. Eu só estou aqui defendendo o que eu acredito. Mas não quer dizer que você não pode usar um olho mais elaborado, uma boca mais chamativa. Eu não estou falando se a maquiagem é elaborada ou não. Eu estou dizendo questão de peso mesmo, de quantidade de produto, de cobertura. É nesse sentido que eu falo que uma maquiagem é leve, natural, uma maquiagem mais pesada, mais reboco. Só compartilhando aqui uma coisa muito pessoal, um dia que eu não estou muito legal, sabe aqueles dias que a gente acorda ou mais desanimado, ou às vezes até quando eu estou meio doente, sei lá, meio gripada, a gente está meio indisposta, sabe? Eu gosto de me maquiar, porque parece que me dá uma vida, sabe? É uma coisa que vem de fora para dentro, mas chega aqui dentro. Então, basicamente, esse vídeo é para te apresentar, para enfatizar o que eu acredito, o que eu ofereço aqui no meu canal, nas minhas redes sociais. O curso, no momento, não temos vagas, mas era só para explicar um pouquinho para vocês de como funciona. E se você quiser aprender a se maquiar de forma natural, a realçar a sua beleza, a se conhecer, a se amar, a melhorar a sua autoestima, a sua autoconfiança, se sentir mais capaz, você está no lugar certo. Então, me acompanhem por aqui. Vamos juntas, durante os vídeos, durante as postagens, realçar a beleza natural de cada uma. Um beijo, fique com Deus e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.